Antes eu não tinha o valor da minha insulina, mas hoje a minha insulina, ela fica 1.5, 2, muito baixinha. A gente vai conversar sobre isso, que o que mais importa é olhar a insulina e não só a glicemia em jejum. Muitas vezes a glicemia ainda tá abaixo de 100, 80, 85, 90, mas na custa de um pâncreas que tá sobrecarregado. Na hora que ele não der conta, esse açúcar vai começar a descompensar no sangue. Aí eu, beleza, eu já tava com uma paciente que tava frustrada, nossa, eu dei um carinho enorme por ela. E ela seguia toda essa alimentação semelhante a minha, comendo um pouquinho, contando com a glicemia, grana. Eu falei assim, eu não sei mais de onde tirar, e ela não respondia. Eu falei, vamos tentar uma última coisa? Eu tô estudando, eu tenho essas evidências, eu tenho esses livros, vamos tentar?